Agora, Jusinha, existe comida no mundo espiritual? Oh, Yasmin, o princípio é o mesmo, né, da criação pelos espíritos em função de sua necessidade. O livro dos espíritos, ele nos informa que no plano espiritual, o perispírito, ele está um pouco modificado na questão orgânica, vamos dizer, das linhas de força que vão atuar sobre o corpo, na formação do corpo, mas ele fora do corpo está algo modificado no que tange as funções genésicas e as funções gastrointestinais. E isso nos dá a entender que os espíritos não precisam da alimentação, não dessa alimentação que a gente entende aqui. Então, seria uma alimentação através da própria respiração, porque esse fluido cósmico universal, ele vai constituir a matéria do perispírito, então ele está mergulhado, como você disse, nisso, e isso já é a alimentação dele. Agora, vamos entender que um espírito recém-desencarnado, ele não está apto ainda a perceber que isso é uma alimentação. E também há os condicionamentos, né, Jusinha? Exatamente. Ele pode entrar numa situação de necessidade, de uma falsa necessidade de alimentar-se, e quando isso acontece, ele mesmo provoca essa situação de se alimentar. E os espíritos amigos, porque nós nunca estamos desacompanhados dos nossos amigos espirituais, com certeza, né? Eles, então, produzem essa alimentação etérea, mas que tem a forma da alimentação que ele gostaria de ter e que ele se sentiria nutrido a partir dali. Então, quando o espírito deixa seu corpo e vai ao plano espiritual, ele ainda sentindo necessidade de se alimentar, isso é promovido para ele, vamos dizer assim, né? Isso é proporcionado para ele, essa alimentação, que ele, então, se sente um pouco mais... Reconfortado, né? Reconfortado. Porque toda mudança muito drástica é ruim. Toda mudança. Com certeza os amigos espirituais devem nos ajudar nessa passagem. É isso. Olha, existem muitos relatos de médiums que dizem que veem os espíritos segurando aparelhos, e nós os vemos realmente com tecidos, roupas, isso é real? Para eles é palpável? Para eles. Olha, o Kardec perguntou isso aos espíritos, né? E São Luís respondeu, isso está lá no Livro dos Médiuns, na questão, tem um item 116 que trata de uma senhora que viu, ela estava doente e recebeu a visita de um senhor, e ela reconhecia esse senhor, esse senhor estava encarnado, ela reconhecia, só estranhou que esse senhor viesse visitá-la altas horas da noite, né? E ela acordou e viu esse senhor sentado na poltrona, e ele trazia uma latinha de rapé e uma talaqueira, né? Então, ela só estranhou, mas ela estava muito adoentada, e ela olhava e adormecia. E por três noites esse senhor foi visitá-la. Ela já estando bem, ela então recebe a visita desse senhor de tarde. E ele com o corpo físico dessa vez. Com o corpo físico. E ela não está sabendo, ela está achando que lá também era o corpo físico. Aí ela vai e agradece a ele as visitas que ele lhe fizer à noite. Ele disse, não, minha senhora, é a primeira vez que eu estou vindo aqui lhe visitar. Quer dizer, ele não tinha consciência de que, em sonho, ele se transportava do corpo e ia visitá-la preocupado que estava com ela. E vinha com toda a vestimenta que ele tinha, inclusive com a tabaqueira, que ele era peculiar o uso, né? Então, São Luís responde a Kardec que ele traz consigo os apetrechos que lhe dão a identidade. Por uma forma até de ideação. Ele se idealiza assim e aquilo se forma. Então, os espíritos nos dizem que nessa hora, o vestimento é inerente ao espírito. Quando ele se pensa, ele já se pensa vestido. Poucos se pensam nu, né? Quando você se pensa em algum lugar, você se pensa vestido. É um processo inconsciente. É um processo inconsciente, sentido. E, naturalmente, a vestimenta vem. E os objetos que lhe são peculiares do uso, eles são formados. Então, não é uma criação, é uma formação, é diferente. Se fosse uma criação, ela perdurava. Mas, não, ela é uma formação, uma formação aparente, fluídica e que pode, naturalmente, algumas, até os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, se essa senhora quisesse pegar a tabaqueira, ela conseguiria pegar? Conseguiria. Porque ela estava num estágio também aduentada, então fragilizada. E, provavelmente, ela conseguiria essa tangibilidade, né? E pareceria, para ela, real. E é real, porque é a essência, como disse. Só que é uma formação efêmera, né? Ela pode se dissolver. Passando à medida que não há mais interesse, até do espírito, que aquilo permaneça, né? Aí tem uma citação interessante na literatura da Ivone Pereira, aquele livro No Invisível, que fala de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, quando ela foi sujeita a todas aquelas perguntas da Inquisição, para confundi-la, perguntaram a ela, o bispo de Beauvais, parece um dos maiores da Inquisição, perguntou a ela para confundir, porque ela disse que estava vendo São Miguel. Então, ele pergunta assim, ele lhe aparece nu? Quer dizer, querendo confundi-la, né? Se ela estava inventando aparições, ela ia se titubear na resposta. E ela, muito tranquila, até sem, ignorando até a malícia, a astúcia do Inquisidor, ela disse assim, então, pensas que Deus não tem como vesti-lo? Muito interessante, muito bonita essa resposta. Muito bonita, então, Deus tem como vesti-lo, exatamente. E são as propriedades do próprio espírito, né? Que se apresenta e São Miguel apresenta o estilo para ela. Muito obrigada, Jusinha, pela sua presença no nosso programa. É um prazer meu.